E o que às vezes as pessoas confundem é quando eu canto esse tipo de canto ou aquele tipo de canto, em que momento da roda. E se você não sabe, você nem é um cantador, mas se você não sabe como esses cantos funcionam, para que servem esses cantos, você pode até cometer um erro de sair para o jogo na hora que não é para jogar. Está se cantando na quadra e você sai para jogar na quadra. A quadra é o canto de entrada da capoeira regional e nesse canto não se joga. Então se você não sabe o que é uma quadra, você vai sair para jogar num momento que não é para você ir para o jogo ainda. Ou a ladainha é o canto de entrada da capoeira angola. E se você não sabe que a ladainha é um canto de entrada da capoeira angola, você vai sair para jogar no momento errado. Se você está no berimbau dos instrumentos, você não sabe o que é uma ladainha, você sabe uma melodia de uma música, mas você não sabe se é essa música uma ladainha e está acontecendo um jogo e você canta essa música, então você vai estar cantando a música no momento errado, que está no momento de jogo. você começa a cantar uma música que não é para jogo, que é uma ladainha. Isso aconteceu uma vez, eu estava num evento, eu visitava muito o mestre Curió, eu morava em Salvador, toda sexta-feira eu estava na roda do mestre Curió, aprendi muita coisa do mestre Curió, visitando ele. E uma dessas rodas que ele teve lá, eu me lembro que, assim, eu sou capoeira, não sou capoeira angola, não sou capoeira regional, sou capoeira contemporânea, como muitos falam. Mas estava lá para aprender também, já aprendi com o meu mestre muitas coisas, o mestre adorou, mas estava lá para poder também participar, ver, fazer parte das rodas de capoeira, que eu acho muito importante. E nessa roda tinha um rapaz tocando os instrumentos, ou tocando o berimbau até o bumbum, ele estava tocando, e ele era capoeira como eu, porque ele estava com uma roupa que identificava ele como capoeirista apenas, se não como capoeira angola ou capoeira regional, porque ele estava com a calça branca, com o catalogo na calça, e uma camisa também, com o nome do grupo dele, e uma corda, né? Por essa forma que eu descrevo aqui um capoeirista, ele não é da capoeira angola, não é da capoeira regional, ele é da capoeira, né? Estava nos instrumentos, e ele estava tocando, ele cantou a música de entrada, o jogo saiu, depois que entrou os corridos, e eu acho que estava até jogando o mestre René e o mestre Cláudio, né? Diferente de Santana, agora do sertão. Isso tem tempo, anos 90 é isso, começo de 100 anos 90. E ele jogando, e no meio do jogo, ele estava cantando o corrido, e no meio do jogo, ele cantou uma ladainha. Ele não deu iê, mas ele cantou uma música que todo mundo conhecia que aquele era uma ladainha, né? Foi claro que era uma ladainha. Era uma música longa, tinha um texto longo, né? E quando ele canta isso, os mestres se olharam, perceberam, e deram a volta o mundo, baixaram no pé do berimbau, e esperar ele cantar a música, ele entrou na saudação, quando ele terminou na saudação, que é o Yves, o Ameu Deus, o Ameu Mestre, e começou o próximo corrido, e eles saíram para o jogo, e continuaram a jogar de novo. Só que passou um tempo, assim, em alguns, sei lá, minutos, ele cantou uma outra música, que também era uma ladainha. Não deu iê, mas era uma música que tinha um texto longo, onde o Neopatador fala aquele texto, canta aquele texto longo. Nessa hora, o Mestre Curió, que é a roda do Mestre Curió, deu um iê, e deu um toque periódico, e você está cantando um ladainha, e você já fez a primeira vez, os mestres voltaram, mas você tem que entender o que é. O ladainha é o que é, um canto de entrada, que é um canto de jogo, né? E aí ele ficou para mim bem claro, né? Como a gente confunde, às vezes, as coisas, né? Que você quer cantar uma música bonita na roda, porque ela até tem um... Ela é bonita mesmo, tem um texto bonito, tem uma melodia bonita, mas você tem que saber se essa música é para aquele momento ou não. Ela é bonita mesmo, mas você tem que saber se essa música é para aquele momento ou não. Ela é bonita mesmo, mas você tem que saber se essa música é para aquele momento ou não. Ela é bonita mesmo, mas você tem que saber se essa música é para o momento ou não. Ela é bonita mesmo, mas você tem que saber se essa música é para o momento ou não. Ela é bonita mesmo. Ela é bonita mesmo, mas você tem que saber se essa música é para o momento ou não. Tchau.